Bate com o pé E a moçada vem comigo se agarrar Segura a prenda no chamego bem gostoso Agarradinho que o pó vai começar Bate com o pé, bate com o pé, bate com a mão Eu quero ver fazer subir o coerão Bate com o pé, bate com o pé, bate com a mão Chega juntinho, vem curtindo de montão Segura a prenda no balanço do compasso No alenrola até o dia amanhecer Até embaixo segurando na cintura Essa mistura faz o Bruno enlouquecer Bate com o pé, bate com o pé, bate com a mão Eu quero ver fazer subir o coerão Bate com o pé, bate com o pé, bate com a mão Chega juntinho, vem curtindo de montão Segura a prenda no balanço do compasso No alenrola até o dia amanhecer Até embaixo segurando na cintura Essa mistura faz o Bruno enlouquecer Bate com o pé, bate com o pé, bate com a mão Eu quero ver fazer subir o coerão Bate com o pé, bate com o pé, bate com a mão Chega juntinho, vem curtindo de montão Bate com o pé, bate com o pé, bate com a mão Eu quero ver fazer subir o coerão Bate com o pé, bate com o pé, bate com a mão Chega juntinho, vem curtindo de montão Amém